Graças e paz irmãos, Projeto Pão e Salvação Estamos indo fazer a obra do Senhor Esses dias agora o carro estava com problema A gente levou para arrumar E hoje a gente está na lida Né, Pastor João? Amém, meus irmãos Projeto Pão e Salvação não para não Está firme aí Até o dia que Jesus voltar Eu quero agradecer a todos vocês Que fazem parte desse projeto Estamos saindo agora Estamos pegando aqui a BR-153 Vamos ali no Jardim América Socorrer um irmão ali Desde já nós já agradecemos Todos os irmãos que têm contribuído Com as suas orações Com as suas ajudas Deus abençoe ricamente